Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, um dos símbolos do fracasso do socialismo está acusando membros da igreja católica e do Brasil por terem feito um golpe de estado na Bolívia. Este sujeito é o Evo Morales, ele está acusando membros da igreja católica e pessoas do Brasil por terem feito tal golpe de estado que culminou em sua queda em novembro do ano passado. Ele pode ter certeza, a igreja católica não é a favor dessa ditadura socialista e comunista, e destes liberais. Ele pode ter certeza que apoio nosso ele nunca teve, mas ele quer imputar culpas em algumas pessoas e ele não tem prova alguma. Em uma entrevista ao jornal progressista argentino, o ex-mandatário disse que tem evidências de que membros do clero boliviano e do governo brasileiro em colunho com os Estados Unidos participaram do golpe. Segundo Morales, foram mais de 25 voos do avião do governo boliviano para o Brasil para, segundo ele, buscar dinheiro, visando financiar o golpe de estado. O ex-presidente não fala quem são os membros da igreja que participaram, ou seja, a acusação de Morales é sem fundamento algum. A igreja sempre busca articular um plano de paz, pedir para que essas pessoas aí que seguem socialismo, comunismo e demais ditaduras se convertam, larguem esta ideia de estado errônea que levam consigo. Isto seria pedir por um golpe, ir armado às ruas, etc. e o derrubar? Quais seriam as provas de Evo Morales? Nós sabemos sim que seu governo foi repleto de fracassos, a Bolívia toda quebrada e recentemente até vi uma notícia de uma ex-advogada dele que estava presa, teve um aborto espontâneo. Este Evo Morales é um canalha, fajuz como todo líder que segue sua ideologia. Ideologia nefasta, que a igreja também fala muito contra. Tentou encher o saco do pá à China. Evo Morales quer achar um culpado. Evo Morales vive livre do socialismo. A Bolívia sente sede de Deus e precisa se voltar a Deus e não a líderes socialistas, comunistas, liberais, etc. Rezemos pela Bolívia e também pela conversão de Evo Morales e esses ícones socialistas, liberais, etc. Deus nos ensina que devemos rezar por nossos inimigos, ainda mais quando se encontram nestes erros absurdos de ideologias apóstolas. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e acesse o site do Observatório Católico, em qual eu tirei esta notícia. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São José de Anchieta. Ora pro nomes. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto